O que o esporte coletivo pode ensinar a respeito de gestão de pessoas nas organizações? Mas mais do que isso, o que gestão de pessoas inspirada nos esportes coletivos nos ensina sobre sistemas de controles internos em compliance? No dia 30 de junho, nós temos um encontro marcado no canal da QMS Brasil para ouvir o Rafael Gomes, Chief Compliance Officer da Novo Nord, que vai trazer para a gente aquilo que o LinkedIn dele nunca te contou, a experiência dele como técnico do vôleibol. A gente te espera!